Sem sombra de dúvida podemos afirmar que a atenção é o recurso mais escasso e cobiçado pelos propagandistas hoje em dia. Isso muito mais do que já foi em épocas passadas. Isso porque hoje nós temos milhares de coisas para te tirar a atenção de um anúncio ou de um vídeo. Então o esforço para te manter preso ali é imenso. Mas nós não podemos deixar considerar que a atenção é apenas uma parte dessa equação que nós temos no marketing. Um outro grande complementar a ela é a construção de um relacionamento. Em outras palavras, conseguir fãs. E é sobre isso que o livro Superfãs de Pat Flynn trata e é sobre isso que eu vou falar aqui hoje com vocês. Esse livro foi traduzido e publicado no Brasil pela H1 Editora. E diga-se de passagem, a diagramação dele é fantástica. O nível está pau a pau com os outros livros que eles publicaram. E uma coisa interessante, este livro tem uma capa protetora que tem um detalhe estético muito legal. Ela forma um super-herói. É uma capa que lembra muito a capa de o marketing de permissão. Só que a diferença é que a capa do marketing de permissão, aquela que sai, é uma capa de plástico. E essa aqui é uma capa de papel. Vale a pena ressaltar que essa capa, apesar de ser papel, papelão, ela não é uma capa tão frágil. Ela é resistente. E aguenta impacto. Ela protege bem o livro. Já tratamos os detalhes do exterior do livro. Então vamos passar agora para o seu interior. Antes de começar, é importante dizer que Pat Flynn separa os tipos de fãs em quatro níveis. Nós temos os super-fãs, que é o mais alto tipo, os conectados, os ativos e os casuais. E durante os 19 capítulos, Pat Flynn vai tratar de como você converter, tornar um ao outro, fazer com que eles evoluam nesse nível. Os 19 capítulos são divididos em cinco grupos. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e parte 5. E cada um desses grupos tem o foco em falar de uma dessas etapas da pirâmide. A parte 1 do livro, por exemplo, vai falar sobre como tratar e conquistar o seu público, tornando-o um público casual, que é a primeira fase. A segunda parte vai falar de como criar um público mais ativo, depois os conectados e, por fim, os super-fãs. É um livro muito didático e simples de ler. Uma leitura fácil, cheio de exemplos e atual. Citando, por exemplo, ações de Mark Hestin da The Walking Dead, enquanto a série estava em produção. Apesar de ter uma ideia toda mais lúdica, esse livro não deixa de lado a parte técnica. Ele explica estratégias para você fazer sua pesquisa de público e saber o que a sua audiência mais tem interesse e como cativá-los. Uma coisa muito legal que eu tenho que falar para vocês é que esse livro, no final de cada capítulo, tem exercícios. Todos os 19 capítulos, no seu final, tem exercícios que recapitulam e te propõem a colocar em prática tudo o que você acabou de ler. Este livro, em sua edição brasileira, tem por volta das 230 páginas, mas o conteúdo mesmo, o grosso, vai apenas até a página 200, 203, por aí. A página, por exemplo, 221, já tem informações bônus, como por exemplo, um curso extra que Pat Flynn disponibiliza para que você acesse e aí ainda mais expanda o que você acabou de ler no livro. É simplesmente um livro fantástico. Eu diria que, dependendo da etapa em que você está, da construção de audiência, construção de público, seja você um influenciador ou um co-produtor, alguém que trabalha com isso, o livro vai ter um capítulo ou outro que vai te interessar mais. Por exemplo, a mim me interessou mais a parte 1 do livro, que fala da construção de um público casual. Já que eu não tenho uma audiência tão grande e meu objetivo é, de fato, engariar público, conseguir clientes, esse foi o capítulo que mais me chamou a atenção e que eu mais fiz umas cartões de marca-texto, que eu capisquei, que eu botei asteriscos e que eu aprendi. À medida que eu for lançando nessa jornada, os outros capítulos vão fazer mais sentido para mim. Isso porque, nessa primeira leitura que eu fiz, eles não fizeram tanto sentido assim. Mas é pelo motivo que eu acabei de falar. Estou em outra etapa. Talvez você, mais avançado, tire muito mais proveito dos outros capítulos do livro do que eu tirei. Enfim, este aqui é um livro fantástico para quem está no front do mercado digital, dando diariamente com o público e batalhando para construir sua audiência. Agora, se o seu interesse é os bastidores, realmente a parte mais técnica, talvez tráfego pago, copywriting, storytelling, recomendo que você veja análise de dois outros livros que vão aparecer na tela em breve. São dois livros também na Editor H1 que mudaram a minha forma de enxergar a minha profissão e o marketing em geral. No mais, eu fico por aqui e vejo você na próxima análise. Até lá!